A segunda-feira foi de muita reclamação entre os passageiros do transporte coletivo de Arasatuba. A tarifa para quem paga na catraca já está 25 centavos mais cara por viagem. Para ouvir esse som, agora tem que pagar mais caro. 25 centavos a mais do que o valor cobrado até o último domingo. Para quem pega ônibus diariamente, isso é um problema, né? Era questão de tempo até o reajuste começar a valer. A alteração faz parte do novo contrato em vigor da Transportes Urbanos Arasatuba, a TUA, que opera absoluta o transporte coletivo na região há quase 50 anos. E no primeiro dia útil do aumento, não faltaram reclamações. Os ônibus tudo quebrando e desse jeito a TUA salvou a falência nós mesmos aqui, ó, trabalhadores. Atrasado, até agora atrasado para sair, ó, já está tudo parado aqui, ó. Estamos atrasados, não passou de 6 e 15. Que horas que passou? Passou agora 15 para 7, nós vamos chegar atrasados. Quem pega transporte público quatro vezes por dia, de segunda a sábado, vai ter que desembolsar 6 reais por semana. Enquanto isso, o salário mínimo só teve um reajuste de 17 reais. Sabe o que dá para fazer com 6 reais? Olha só, comprar dois sanduíches gostosos desse, ou então três pãezinhos de queijo. O valor do Vale Transporte também mudou. Passou de 3,10 para 3,32 reais. O passe doméstico aumentou para 2,99 reais. E o de estudante, de 1,70 para 1,82 reais. A TUA é alvo de constantes reclamações dos usuários. Então resolvemos gravar algumas perguntas e levá-las para a empresa. Senhor Arnaldo, queria perguntar para o senhor por que o ônibus atrasa? Porque a gente chega no serviço atrasado. Existe sim realmente atraso. Vou dar um exemplo. Ali na Duque de Caxias, próximo à Avenida dos Araçás, por uma alteração no trânsito, os nossos carros estão atrasando. Os carros que passam por ali atrasam às vezes 5, 10 minutos, em função do tempo do farol que a pessoa é obrigada a obedecer. Eu quero saber por que não tem ônibus novos aqui na TUA ainda. Já estou atrasada. O ônibus quebrou. Pode ser que quebrou, né? Porque só anda quebrando. Estou atrasada e estou aqui na TUA, esperando ser um do ônibus. O último reajuste que a TUA teve, enquanto estava no contrato anterior, foi em 2015, quando passou a tarifa para 3,40. Nós só tivemos, não chamamos de reajuste, que é um novo contrato, porque houve uma licitação, a TUA foi a única que participou, e a partir dessa licitação foi aprovada uma tarifa de 3,65. Sim, agora nós temos condições de investir. E tanto é que a empresa já está adquirindo 10 carros zero. Questionei sobre a atuação da empresa em Aracatuba. Apesar de receberem fiscalização mais forte, a empresa garante que não possui subsídios para operar e custear as mudanças na frota que tanto os usuários pedem e que foram promessas de campanha. O pessoal fala assim, é, colocar a ar-condicionada, tá, Aracatuba, a cidade de quê, etc. Mas, gente, quem é que vai pagar a conta do ar-condicionado? Um carro normal, desse que nós estamos adquirindo, custa 340 mil reais. Um carro com ar-condicionado, ele vai custar pelo menos 420 mil reais. Você trabalhando com tarifa de 3,40 anterior e agora 3,65, não está previsto esse tipo de conforto. A TUA garante que trabalha para melhorar o serviço, para poder despertar a simpatia de Aracatuba e deixar as reclamações no passado. Vamos criar um aplicativo para que qualquer usuário baixe no seu celular e aí ele vai saber, com certeza, no momento que ele, o carro que ele vai pegar, a linha que ele vai andar, ele vai saber em que local que está o carro naquele momento. Estamos tomando uma série de providências para minimizar os problemas que, às vezes, nós causamos à população. Nós temos consciência disso e a gente faz reflexão, a gente faz até uma reengenharia para melhorar as nossas coisas. Começa pela manutenção preventiva, pela troca de veículos. Aqueles veículos que estão com um problema de muita quebra, tem que ser descartado, é isso que nós vamos fazer. E melhorar também o atendimento do próprio motorista, que é o homem de frente nosso, em relação ao que a gente chama de excelência. A gente busca, mas a perfeição não existe, né? Você, quando trabalha com prestação de serviço, jamais você vai ser excelente. Você vai ser, quando muito bom. Em nota, a Prefeitura informou que nem neste novo contrato e nem no anterior existia a previsão de qualquer contrapartida ou subsídio à empresa por parte do Executivo. Prefeitura informou que não existe, né?